Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição Finalmente começou mano, finalmente começou Eu vou deixar, ó, agora não sei de que que é pra ir Ah não, Lucão, se você cair você vai bugar todo mundo, mano Ah não, Lucão vai bugar todo mundo, galera, Lucão vai cair Ô Eric, se retorna aí, Eric Ele tá mutado, velho Não tem alguém dando o retorno bravo, então é o Crazy É o Crazy, é o Crazy Meu Deus do céu Mano, o TJ tá arrumando um boletão da hora Eita 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 Caraca, que da hora Caraca, que da hora, mano, a cidade aí, ó, no céu Eita Eita O Crazy O Crazy rouba, o Crazy rouba, o Crazy rouba O Crazy rouba, o Crazy rouba O Crazy tá lagado, velho Eita 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 Calcula friamente, ó Calcula quente Eita 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 que você tava usando aquele banco de sedeck, é só você colocar seu microfone, olha pra trás, tô vendo, tá na cola aqui, mano do céu, aqui tá saindo na caça, na moral, não gostei muito dessa corrida assim não, eu não gostei, porque eu tô me sentindo muito impressionado com você 16 segundos aí, pô, 15 agora, não, mas eu errei, tem tempo ainda, antes tava pior, você tava na cola, se você está morando, não dá 15 segundos pra eu subir, ah, não dá, só se travar aquela tela preta, entendeu, então roda aí pra ver, eu tô caindo lá já, aí moleque, o que que é o sexto, deu, ah, eu sei por isso, aí você tá, você é o sétimo, o que que eu falei, moleque, ah, vai, se eu tô na frente pra ser o sexto, imagina qual que ele é, aí, aí, vai deixar, mano, vai deixar, mano, só o melhor, ó, tô em primeira pessoa aqui no jato, hein, mano, ixi, tá no jato, você? Ah, você ali, ó, o pitch person, caraca, comendo a lambrada aqui, que nem doido, viu, lombada, tem lombada aí? Alguém caiu ali, porque eu tava 17 na minha frente? Ah, não vai dar tempo de alcançar. Beleza, moleque, beleza, 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 galera, nossa, mano, que pressão, velho, na moral. Terminou em prima. Vai, mano, padrão, tá ligado, mano, desde o início da corrida. É, em terceiro, se o jogo não tivesse me trollado, né, velho? Ah, pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus. O próximo é a corrida ou... Gente, o próximo é o ES, eu já comecei liderando a lista, tá ligado, mano, e eu creio que vai ficar assim até o final, mano, eu creio que vai ficar assim até o final. Ô, Crazy, você, Crazy, você, eu acho que é um dos mais fracos aqui, mano, porque no último Matamata você falou que ia vir, entendeu? O Alisson de faca matou mais que você, o Lucão ganhou o Matamata, eu fiquei em segundo. Não, chora, Crazy, chora, 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 chora.